Olá, YouTube! E aí, como vocês são? Desculpa meu sumiço não ter postado vídeo nem sexta, nem domingo que eu falei que ia postar e nem ontem, segunda-feira, que hoje... Não, hoje é quarta. E nem hoje, mas tipo assim, eu estou... não estou sem internet, estou com a internet porém, a internet está muito lenta que eu não estou conseguindo carregar nada. Stories, não estou conseguindo postar nada direito Então, por esse motivo aqui, eu estou sumida daqui do YouTube. Mas hoje vai ter vídeo no canal, sim, espero muito que vocês gostem Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, me seguir na rede social, TikTok e Instagram Leila Aparece, tenta aparecer com essa internet todos os dias, nem que seja para desejar um ótimo dia para vocês Mas eu estou lá e espero muito que vocês gostem do vídeo. Foi feito com muito amor e carinho Uma receita bem bacana de um creme de galinha, barra de estragonofe, não sei como vocês conhecem e nem como vocês chamam E um pundim. Espero muito que vocês gostem. Um beijo e saia o vídeo Essa parte vai ser narrada porque minha filha estava assistindo pata de pata na sala e como pega direitos autorais, eu não posso... Por isso que eu tirei o som. Eu comecei fazendo primeiro a calça do pudim Eu coloco açúcar e coloco diretamente na forma. Não vejo nenhum diferencial Enquanto eu estava derretendo o açúcar, eu fui fazer o pudim. Peguei três ovos Pode ser grande ou pequeno, eu usei qualquer tamanho. Não tenho preferência Eu também usei duas caixinhas de leite condensado, ambas de marcas diferentes Pra mim não tem essa frescura não, de marca igual não Como vocês estão esgotando aqui no fundo, minha pequena está juntamente comigo conversando com vocês também fazendo a apresentação dela Como vocês estão vendo, o pudim... Pudim não! O caramelo do pudim já estava fevendo Eu deixei fevendo mais um pouquinho. Não adiciono água, porque tem gente que adiciona água, né? Eu não deixo o caramelo puro mesmo, açúcar mesmo com o contato do pudim, da massa do pudim no caso, né? E ficou bem molinho a calda Deixei mais uns... Eu não sei quanto tempo eu deixei, mas eu só sei que... Quando você vê que está derretendo, que está com cheirinho de queimado... Não com cheirinho de queimado, né? Mas com aquele cheiro de açúcar derretido está pronto Mas a gente voltando para o pudim, a massa do pudim Eu acho que esse deve ser um dos meus... Não segredo, mas eu utilizo sim leite em pó Muita da gente usa leite em líquido Eu prefiro o leite em pó, porque eu acho que não é uma consistência bem bacana Em seguida, eu já fui fazendo, melando a formatorinha pra colocar o pudim Mas depois que eu faço isso, melando a formatorinha, eu coloco a própria calda no banho-maria Pra ela ficar mais durinha e quando eu for colocar a massa do pudim, tá tudo certo Eu só não filmei essa parte do banho-maria, mas eu me leio a calda todinha... A forma todinha com a calda Eu coloco o saquinho de 200g de leite em pó Pode ser qualquer marca, eu só não utilizo soro de leite em pó Mas fica muito gostoso, gente Com leite em pó fica muito, mas muito, muito bom Eu super recomendo pra vocês Caso vocês faziam com leite em caixa, tenta o leite em pó Eu uso o saco todinho Olha aí, como vocês viram, eu tô deixando o pudim no banho-maria Quer dizer, a calda do pudim Em seguida eu vou colocando Acho que vocês não precisam saber quanto tempo o estimulado fica o pudim no forno Vai quando ele tiver douradinho na parte de cima, o pudim já está pronto Agora eu fui preparar um franguinho No caso, o estrogonofe Cortei as coisas que é necessário pra deixar aquele estrogonofe de um jeito mais gostoso Mais delicado Mas tipo assim, eu faço do jeito que as coisas que tem Tudo que tiver pra colocar nele, coloco E comigo não tem frescura nisso não E o bom que eu coloco a cebola Eu não gosto de cebola Mas quando eu coloco a cebola, eu coloco sempre ao ponto que derreta Que eu não sinto o sabor da cebola na comida E sempre dá certo Por incrível que pareça Tô aqui cortando tomate E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E me seguir no Instagram E no TikTok Vou deixar aqui, tá bom? Não reparem a bagunça que tá esse fogão Mas eu também fiz um pouquinho de arroz Pra complementar A peça aqui já tem um pouquinho de arroz na geladeira Mas eu queria deixar um pouquinho mais pronto Pra poder complementar O que tava na geladeira Eu gosto de fazer desse jeito Coloquei o frango no liquidificador E triturei Mas depois eu me arretei Que não tava ficando do jeito que eu queria E fui pra mexer mesmo Ele batendo Na mão Pra cima e pra baixo Eu... O gás do outro fogão acabou Aí eu vim fazer aqui No meu próprio fogão O estrogonofe Adicionei um pouco de Molho Molho não A água do frango que eu congei Tá uma delícia O meu erro foi só ter colocado Uma caixinha de creme de leite Mas fora isso Ficou muito Mas muito bom Gente, não deu pra quem não quis Graças a Deus ainda sobrou Pra o almoço do dia seguinte Mas ficou uma delícia Uma delícia A única coisa que eu também não adicionei Foi azeitona Que eu particularmente não gosto E se eu for adicionando Tenho que ficar catando Pra isso não acontecer Pra eu conseguir comer Em paz Abaixo tá o... O corre-corre Que eu fiz com a Lorena Pra eu conseguir comer em paz Eu faço isso Pra não ficar catando E a pessoa adiciona gosto, né? Olha que cara deliciosa Esse estrogonofe tá Creme de galinha, né? E o pudim Ficou douradinho Eu tirei E botei no congelador Para ficar bem geladinho E esse sabor Desse pudim Tá sensacional Isso aí eu garanto pra vocês Muito obrigada por assistir E até os próximos vídeos